E, cara, como é que faz pra resolver isso? Porque é muito isso que você falou, cara. Eu sinto que é muito isso. A gente é bom em planejar. A gente se sente ali na hora que tá planejando. A gente se sente bem planejando. Mas na hora, no dia a dia, fica difícil mesmo. E eu me identifiquei com o que você falou. Porque, como eu falei, eu preciso perder peso pra esse campeonato de Gil. E, às vezes, eu tenho dificuldade em ir treinar sempre. Porque é um treino que não é igual ir na academia, ficar ali uma hora. E é de boa. Não, você tem que treinar duas, três horas. E aí é um pouco mais chato, um pouco mais difícil. E manter a dieta também. Tem que comer sempre a mesma coisa, todos os dias. A mesma coisa, exatamente. Mas o corpo sempre vai pedir um hambúrguer, um sushi. Algo assim. Então, como é que a gente faz pra resolver esse problema? Essa incompatibilidade de tempo que a gente tem? Então, tem muita coisa. Tem muitas coisas. Tem coisas maiores, mais estratégicas. E aí tem pequenas táticas. Vamos começar, então, pensando na estratégia grande aqui. Primeira coisa é o seguinte. Você precisa... Quando você tá entrando numa empreitada que você sabe que tem resistência, você quer fazer algum tipo de melhora, uma adaptação positiva no seu corpo, vai ter resistência. Você vai ter que vencer, fazer algum esforço. A primeira coisa que você tem que fazer é você tem que se observar. Você tem que entender quais são os caminhos de menor resistência e os de maior resistência pessoalmente pra você. Aí eu não vou poder falar por todo mundo, mas, por exemplo, pra mim, sempre foi acordar cedo. Nunca foi uma coisa fácil pra mim. Então, eu tenho que focar... Se eu quero realmente acordar mais cedo, eu tenho que focar em trabalhar esse aspecto primeiro. Então, primeiro você observa. Depois você prioriza. E assim, eu falo sobre priorização radical. Prioridade é no singular, não no plural. Você tem a prioridade. Aqui vem a priori, tipo a primeira. Então, quando você tá querendo criar esses empreitados, você tem que pensar de forma muito gradual e priorizar. Então, você observa. Ah, eu quero melhorar minha vida. Beleza. Que parte da sua vida você quer melhorar? Ah, eu quero ser mais saudável. Quero ter mais energia. Beleza. Qual desses aspectos aqui você acha que vai conseguir ter mais sucesso primeiro? Comer melhor? Ah, não. Eu sou muito desordenado com a minha comida. Tá bom. Treinar melhor? Treinar mais? Ah, não. Tenho pouco tempo. Então, vamos acordar mais cedo? Ah, acho que eu consigo. Beleza. Então, vai lá. Menos atrito. Na hora que você tá fazendo isso, você prioriza isso. Tá? Você prioriza isso. E você dá pequenos incrementos cada vez. E essa mentalidade de pequenos incrementos pode ser radical também. Você pode realmente acordar 5 minutos mais cedo no primeiro dia. 10 minutos. 15 minutos. Pequenos incrementos. Pra diminuir o atrito. E sempre que você puder... Porque isso não é fácil, tá? Sempre que você puder, lembrar da sua motivação inicial. Lembrar do seu objetivo final de fazer aquilo. Porque isso pode facilitar a sua... Você pode tentar resgatar um pouco daquele cérebro planejador na hora que você tá fazendo. Então, essa é a forma básica. Assim, né? Parece super genérico e tal. Mas dentro de cada coisa vai ter táticas diferentes, né? Por exemplo, a pessoa que tá tentando comer menos doce. Eu tô querendo comer menos doce porque eu tenho um comportamento meio compulsivo com doce. Eu não consigo me controlar. Táticas pra isso, tá? Primeiro de tudo. Reduzir a ansiedade sobre comer doce. Por que as pessoas têm ansiedade sobre comer doce? Porque, assim, você come doce e sente culpa. Por que isso, né? Porque normalmente as pessoas comem doce e aí elas não comem suave. Elas comem muito. E por que que comem muito? Porque existe uma ansiedade de que aquela vai ser a última vez que eu vou comer doce. Porque é uma coisa que eu não quero perpetuar. É uma coisa que eu tenho vergonha sobre mim. Eu sinto culpa daquilo. Então, eu vou comer até me matar agora porque eu já chutei o balde mesmo. Então, eu vou comer muito. Então, existe essa ansiedade. Tipo assim, é a última vez. Você não é tão consciente. Mas é a última vez. Então, eu vou aproveitar. Vou comer muito. Você come até um ponto de não aproveitar mais. Se sentir mal. Fisicamente e psicologicamente. Então, pra reduzir essa ansiedade, você tem que entrar na mentalidade de que você pode fazer isso. Você não tá proibindo. É uma questão de você organizar o seu contexto alimentar. Então, pra organizar doces e outras comidas ultrapalatáveis, que não vão te fazer chegar mais perto do objetivo, mas você gosta. Planeja. Eu gosto de emprestar essa ideia de um escritor que eu gosto, que é o Max Lugavir. Que ele fala de indulgências planejadas. Quando você tem uma vontade de alguma coisa e você sabe que você vai ter essa vontade repetidamente, planeja ela na sua rotina mais ampla. Sexta-feira à noite é dia de batata frita. Ou você sabe que você vai ter aniversário do seu sobrinho no sábado. Meu, planeja que lá você vai comer coxinha. Entendeu? Planeja que sua namorada vai querer sair no sábado à noite. Planeja já na sua rotina que vai ter esse momento de indulgência planejada. E aproveita. Come com o mindfulness, aproveita. Não pega a opção light, não tenta ficar se controlando. Aproveita aquele momento. Aquilo faz parte da vida. Planeja as suas indulgências que, durante a semana, na hora que você estiver sentindo as suas vontades, você pode se respaldar de que você vai ter a oportunidade de ter aquele prazer hedônico naquele momento. Você vai ter essa oportunidade. Não é necessariamente uma redução de danos. É diferente. É um planejamento daquele momento. E isso, por si só, já alivia muito da ansiedade. Provavelmente, quando você chegar lá e comer, você vai comer menos do que um momento de, realmente, ansiedade grande. Verdade, cara. E aí, outra coisa é a seguinte. Nesses momentos, mesmo planejados, eu gosto de falar assim. Primeiro, eu vou nutrir o meu corpo e minha mente. E depois, eu vou nutrir a minha alma, digamos assim. Então, se eu vou pra uma festa, se eu vou pra um bar, se eu vou pra alguma coisa que eu sei que vai ter uma comida lá que não vai me ajudar fisicamente, a minha performance, a minha saúde, eu primeiro janto. Eu primeiro como. Eu primeiro tomo água. Depois, eu vou lá e como o que eu quiser. E, na maioria das vezes, isso já reduz a fome física mesmo, a fome fisiológica. Porque você tá se saciando, seu corpo já vai dar menos sinais. E você também reduz a ansiedade. Porque você não tá falando assim. Não, eu vou jantar, daí eu vou chegar lá e vai ter mandioca frita na minha frente e eu não vou comer. Não, você pode comer. Mas primeiro come o que você tem que comer. Essa mentalidade de você pode, mas não é a prioridade. Você pode, mas depois. Essa mentalidade ajuda muito a reduzir essa ansiedade. E é a mesma coisa, por exemplo. E aí tem outras técnicas, né? Por exemplo, pegar o chocolate. Em vez de você pegar e sentar com a barra de chocolate no sofá, pega o quadradinho, coloca num pratinho, faz um ritual, né? Pega um chá, faz todo um ritual pra você também encontrar a mínima dose efetiva daquele alimento. Porque você pode comer dois quadradinhos de chocolate, você pode comer a barra inteira. Talvez dois quadradinhos resolvesse a tua vontade, saciasse a tua vontade. Então também tem essa de encontrar a mínima dose efetiva daquele alimento. E você só consegue fazer isso se você come devagar, se você se testa. Verdade. Se você cria a necessidade de você ter que levantar, pegar uma coisa pra saber se você realmente tem dopamina o suficiente pra se mover até lá, né? Se você tem motivação suficiente pra se mover até lá. Então, essas são táticas, por exemplo, pra alimentação, né? De alimentos ultrapalatáveis, incluindo a dieta e tal. Pra acordar cedo. Pra fazer qualquer coisa difícil, na verdade, né? Existem estudos já que mostram que o nosso mindset com relação a alguma coisa, nossa mentalidade com relação a alguma coisa, afeta o efeito daquela coisa. Então, tem uma pesquisadora chamada Alia Crum, que ela pesquisa só mindsets. E ela faz experimentos do tipo, ela te dá um milkshake muito alta caloria e fala que é light, ou te dá um milkshake light e fala que é muito alta caloria e vê a resposta glicêmica, vê a resposta endócrina daquele alimento. E é incrível o quanto que o que você sabe, o que você acha que você sabe sobre aquela substância, afeta mais do que aquela substância, do que o que ela realmente tem. Caralho! Então, você saber sobre coisas legais, de coisas difíceis, ajuda você a fazer aquela coisa difícil e melhora o efeito. Então, uma pessoa que, por exemplo, toma banho gelado, sem saber dos benefícios, né? Vai ter mais dificuldade pra realizar o comportamento e provavelmente vai ter menos dos benefícios. Então, você se informar e você realmente, sabe, ficar entusiasmado e excitado com aquela coisa, vai facilitar você realizar aquele comportamento e vai melhorar os efeitos que aquele comportamento tem. Tanto por placebo positivo, tanto por placebo, quanto por motivação intrínseca, né? A motivação intrínseca é uma das outras coisas que é importante saber. Que é tipo assim, você consegue se motivar pela atividade em si. E não só pela vontade ou não vontade de começar a fazer aquela atividade. Então, por exemplo, você estuda por uma razão, né? Você estuda pra passar numa prova, você estuda pra fazer alguma coisa. Se você começa a atrelar a sensação de recompensa ao momento de estudo, que é frustrante, que é difícil, que demanda foco, você consegue estudar por estudar. E é isso que todo mundo quer. Essa é a verdade. Porque essa inconsistência temporal só existe porque existe um objetivo, uma recompensa lá na frente. Se a recompensa tá no aqui e no agora, acabou. Essa é a solução final, né? Na verdade. Essa é a solução final. Só que pra gente chegar nesse ponto, a gente precisa treinar muito. Então, tô falando dessas mentalidades, dessas estratégias, dessas táticas, pra ajudar quem tá nesse processo. Mas no final das contas, o que você quer é se motivar pela atividade em si que você tá fazendo. Então, se você conseguir se motivar pelo esforço, se você conseguir te motivar pela dificuldade, se você gostar de sofrer, né? Basicamente é isso. Se você gostar de sofrer, gostar de se esforçar, você não precisa mais se preocupar com inconsistência temporal. Gostou desse corte? Espero que sim. Se você quer receber mais conteúdo sobre desenvolvimento pessoal, saúde mental e autoconhecimento, não esquece de se inscrever aqui no canal, beleza? Valeu, até a próxima e tchau!